Aí Tinha uma E O que é isso? Mãe rindo para ela. Agora, vamos lá. 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 Ainda não. Aqui é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer. Aqui é o amador. Aqui é o amador. O amador é só onde adorá. O amador é só onde adorá. aqui tinha o botão de frio o 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